Uma operação foi deflagrada pela Polícia Judiciária Civil da cidade de Alto Taquari com o intuito de desarticular uma organização criminosa existente no município. Nossa equipe de reportagem conversou com uma delegada Michele Castro, que responde pelas cidades de Alto Garças e Alto Taquari, que nos traz mais informações voltadas a esta operação. Em Alto Taquari, nós tivemos informação de que, na verdade, essa investigação iniciou um ano atrás, que houve a prisão da cidadã, de uma cidadã conhecida na cidade, em razão da Operação Hidra, que era a chefe do Comando Vermelho em Alto Taquari. Dessa prisão, os investigadores coletaram várias provas na casa dessa chefe da organização e que culminou nessa nova operação da delegacia de Alto Taquari. Que, na verdade, depois da prisão dessa cidadã, um outro indivíduo assumiu o posto de disciplina do Comando Vermelho na cidade, que é como se fosse um chefe local do Comando Vermelho, e estava, além de praticar o tráfico, intimidando vários usuários de droga. Porque, se a dívida não era paga, eles se agrediam, inclusive envolvimento em homicídios e lesões corporais, surgiu a suspeita de que esse cidadão estava comandando o tráfico, juntamente com um amigo dele, que mora na mesma casa, e a namorada. E, depósito dessas informações preliminares, nós pedimos a busca e apreensão na residência deles e foi dado cumprimento à busca e apreensão na semana passada. E, no interior da casa, desse chefe da organização, dessa disciplina, nós localizamos vários tabletes de droga, além de um mini laboratório de droga, com vários instrumentos usados para fabricação de droga, como água boricada, cloridato de sódio, que eles misturam a cocaína para aumentar o volume e aumentar o lucro do traficante. E, em razão disso, na casa mesmo não tinha ninguém. Mas, através de informações, os investigadores saíram à procura e localizaram um dos comparsas na casa de uma namorada dele. Ele foi preso em flagrante. A prisão preventiva foi decretada pela justiça. E os outros dois também envolvidos, que é o chefe da organização e a namorada dele, também tiveram a prisão preventiva decretada. Então, eles estão atualmente foragidos. É importante a gente lembrar a sociedade de Altaquari também, desse trabalho da polícia em tentar tirar mesmo essas pessoas que atrapalham a vida da sociedade de bem. Sim, inclusive eles estavam morando num bairro nobre da cidade de Altaquari e eles faziam festas, promoviam festas, regadas a droga, a bebidas alcoólicas e perturbavam muito o bairro. Então, as informações começam a chegar na medida que eles começam a causar perturbação social, tanto no bairro quanto com ameaças a usuários de drogas da cidade. E é importante a população também, se tiver algum tipo, avistar quaisquer tipos de situação anormal, é importante também esse contato com a polícia do município. Sim, tem que entrar em contato sempre que tiver conhecimento disso, de fatos que não só trafam, mas que envolvem infração penal. É importante esse contato com a polícia para que a gente possa investigar e impedir a prisão dos envolvidos da justiça. Então, aqui na cidade de Altaquari, a população, a polícia judiciária civil ainda está em busca desses dois foragidos. Sim, eles ainda estão foragidos, eles já sabem da prisão deles, porque o advogado deles já tomou conhecimento. E eles não se apresentam e a polícia já empreendeu várias buscas atrás deles, mas infelizmente até agora tem informação de que eles têm saído da cidade.